O que quer dizer Lyft? É sobre o roubo num avião? Missão impossível? Alô velhinho, eu sou o Enes, canal do Apolo do Sena, esse é o lugar onde comento filmes na visão de quem cria, na visão de roteirista E esse filme eu esperava algo diferente, porque assim, no trailer, que inclusive eu assisti o trailer, se quiser assistir também Eu vou colocar aqui no card, eu assistindo e comentando o trailer, eu vi o Kevin Hart mais sério, como um líder da equipe Assim, sempre fazendo piadinhas e tudo mais, então, de uma expectativa, ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim Porque Kevin Hart não é o mesmo que a gente tá acostumado a ver, pode ser diferente, mas também pode ser muito bom, por que não? Mas enfim, todo filme que tem ele é bom, então, foi bom? Não foi bom? Lyft, Roubo nas Alturas, é um filme divertido, é um filme de ação Vamos descobrir! Lyft, Roubo nas Alturas Dia 12 de janeiro foi lançado esse filme, hoje disponível na Netflix, que começa apresentando Cyrus, que é o chefe O Kevin Hart, um chefe? Sério? Como isso? Todos os personagens, ele foi sempre algo mais divertido, foi o ponto mais cômico da história Aquele cara, dizendo, ei, ei, não, isso tá errado, não, a gente vai por aqui, ei, ei, ahhh Poxa vida! O cara mais explosivo, mais travacante, e aqui ele é um cara mais concentrado, mais sério, mais observador, mais analítico, mais pontual Mas o dono da decisão, em posse dele tem o próximo passo, a decisão final, que vai acontecer E também tem uma equipe, e assim, eu acho que ele ficou muito bem nesse novo arquétipo, assim, de um chefe, de um cara sério Ele funcionou muito bem, e eu espero que tenha mais filmes nesse sentido, porque assim, teremos uma variedade de filmes de Kevin Hart Não somente naquele tom mais engraçado, mas também no tom mais sério, no tom mais dramático Não que esse filme seja dramático, ele também é divertido, mas ele traz um pouquinho mais pro outro lado do Kevin Hart que a gente não conhecia muito bem E nessa equipe operacional de roubo, nós temos então o chefe, nós temos a piloto, a hacker, o arrombador de cofres, o engenheiro e o mestre dos disfarces Então, esse filme é muito empolgante, porque ele é assim, tipo, um Missão Impossível, só que mais descontraído, mais divertido, mais leve, mais fluido Não que Missão Impossível seja ruim, eu gosto bastante, mas eles trazem um tom pro Kevin Hart Mas concentram tudo isso, descendo um pouco do nível do Kevin Hart e da frescura Pra uma seriedade, uma responsabilidade, na verdade, que ele acaba assumindo e tornando o filme, digamos que, nas mãos dele Ficou muito bom, o filme é dele Tanto que é ele que aparece na frente, na capa, né? Então, ele é um Missão Impossível Só que, em versão do Kevin Hart, é, basicamente isso, basicamente E assim, eles roubam com elegância, né? Simplesmente roubar Eles vão lá, fazem de conta que pegam um negócio Pegam o outro, no fim, pegam o que eles queriam também Vendem o negócio, pagam o que eles tinham roubado Então, eles pagam, eles pagaram, então eles, teoricamente, não roubaram Mas ficam com o lucro do que eles venderam Que eles venderam mais, né? Uma sacada esperta ali, porque o negócio vale um tanto Mas se ele foi roubado, opa, o negócio até é mais valioso ainda Então, ele passa a valer mais E aí, eles vendem por mais, mas pagam o valor que estava antes E ficam com o excedente pra eles Maravilhoso, não? Esperto, inteligente, mas não faça isso, tá? Não faça isso E, a partir daí, eles... São uma equipe, né? Que funcionam muito bem roubando coisas Porém, agora eles vão ter que roubar algo... Um pouco mais difícil Para limpar o nome da equipe Querendo ou não, a Interpol tá atrás deles, né? Em algum momento, algum dia, eles iam achar a polícia As autoridades competentes iriam encontrá-los Porque, afinal, eles são vários, né? Não são só um Então, é um pouco mais fácil de rastrear e chegar até eles Já aproveita, velhinho, pra assistir o vídeo até aqui E também comenta aqui embaixo o que tá achando Curte o vídeo Assiste até o final, que vai me ajudar bastante E assiste todos os outros vídeos que temos aqui Aos domingos, comentando trailers Às terças, comentando filmes antigos E às sextas, filmes atuais Aqueles que saem nos cinemas, nos streamings Me ajuda aí e assiste até o final Porém, esse não será um roubo convencional Eles têm que interceptar, digamos, uma encomenda Que é uma caixa, um caixote de ouro Que tá sendo transportado por avião E a grande ideia deles é roubar eles Antes que a encomenda chegue no lugar destinado Torna muito mais difícil Mas aí vemos todos aqueles processos de missão impossível Ou de operação, assim, de roubo De seja o que for, né? De uma ação impossível É, que seja assim Hoje temos aí o pessoal se preparando Com equipamentos tecnológicos Que a gente não entende Com um avião totalmente diferente Cheio de recursos Que em algum deles vai ser útil Ali pra nossa história Temos ali processos de adaptação E preparação Que a gente não entende também Que parece que vai demorar Tem um prazo Só que aí o prazo se encurta E eles conseguem fazer um prazo menor Aquela coisa de sempre Não é uma novidade, assim Mas é uma coisa legal de ver De novo De um contexto diferente Com personagens diferentes De uma forma bem construída Bem colocada Então sim, foi legal Não é uma grande novidade Mas foi bem construída E a gente consegue assimilar E aceitar ele como se fosse novo E aí tem todo o plano pré-elaborado Onde eles explicam A gente vai fazer isso E depois isso E aquele outro E aquele outro E sai mais ou menos Como eles planejam Mas no fim Eles perdem a caixa Perdem a caixa Que eles deviam pegar E tudo Só que tem mais Tem mais Que eles não nos contam Porque eles não estão Em lado nenhum Não são do lado do vilão E também não são do lado Da Interpol Lá dos ditos mocinhos Da polícia Eles são do lado deles Então Depois que tudo foi perdido Aí eles confessam ali Pra Abe Que na verdade Era da Interpol E acaba virando Do lado deles Usando uma possibilidade De continuação ali Aumentando a equipe Que a caixa Foi tirada Antes de toda A coisa acontecer Jogada no mar E agora Todo aquele dinheiro Está em posse deles Que eu não lembro Quantos bilhões é Mas é bastante dinheiro E barras de ouro Onde eles vão ter A vida deles Bem esclarecida Por muito tempo E acho que assim Tem uma cara De continuação Foi muito bem executado Muito legal Muito bom de assistir E é o filme Pra família O filme pra todo mundo Assistir sem aquele medo De ser ruim É bom É bom Com certeza é bom De que trata esse filme É um filme sobre Missões difíceis Sobre equipamentos Sobre objetivos Sobre confiança A equipe Enfim É um filme divertido Um filme bom Cujo nome Lift Ele pode querer dizer Traduzir literalmente Altura Elevação Ou elevador Mas acho que nesse caso Ele se refere muito mais A uma aventura Dizendo assim Ah vamos ser uma lift Vamos ser uma alta Na nossa vida Vamos ter um pico Vamos exagerar um pouco A nossa vida Vamos fazer algo arriscado Então lift Roubo nas alturas É nisso Vamos se arriscar E fazer um roubo Num avião Ter uma aventura Nesse sentido Então acho que é assim Que a gente consegue Traduzir bem Esse título E trazer pro contexto Da nossa história De uma forma que funcione Então velho Nada mais declarar Esse é um filme legal Divertido Me diz aí Se tu gosta dos filmes Se tu gostou desse filme Que tá mais sério Sim ou não E isso é tudo pessoal Muito obrigado Por que eu gostei Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui E te vejo no próximo episódio De Producena E te vejo no próximo episódio